VAMPIRO Tip Kanox Vocês estão só o pó. Aquilo foi assustador. O pior pesadelo do mundo. Pesadelo. Por favor, me poupem. Não pode ter sido tão ruim, Valt. Você não faz ideia. Tinha um vampiro com dentes afiados que sorria assim. Eu fiquei com tanto medo e eu achei que ele fosse me transformar no zumbi. Aí rolaram aquelas árvores monstros. Ah, é. E você nem tentou me salvar delas. Valeu mesmo. Como você sabe disso? O que tá rolando aqui? Saquei! Nós dois tivemos exatamente o mesmo sonho. Acho que é isso que acontece quando não se desgruda. É uma pena que vocês não enviaram um convite pra mim. Eu teria salvado vocês. Isso eu garanto. Nada disso, cara. Não é bem assim, não. É o último cara que você ia querer encontrar num beco escuro. Até onde eu sei, eu sou o cara mais durão que tem por aí. Ninguém se atreve a mexer com um chefão. Que tal a gente voltar pra realidade? Beleza, Silas. Eu sei que você se intimida comigo. Você tem inveja por eu ser destemido. Admita. Não é você que tem medo de unicórnios. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Eu encaro um unicórnio a qualquer hora. Eu também! Vocês estão todos na França? Estamos fazendo uma viagem de pesquisa. Umas férias estendidas, se preferir. Eles merecem. Essa decisão não é sua, Wakia. Eu sou a dona desse clube. Entendido? Nós estamos a caminho do A.S. Galos nesse momento. É o melhor dia da minha vida! Vamos assistir eles em batalha e vamos analisar a estratégia deles! Tem certeza que não tá indo só pra torcer pelo seu amigo Daigo? É claro que não, né? Tudo bem. Façam o que tem que fazer. Vocês sabem que eles vão enfrentar o BC Galion de Portugal. Eles são poderosos. Não esqueçam, vocês não venceram uma única partida contra eles. Ouvi que a S. Galos tem um Blader novo no plantel deles. Já tô mandando os dados. Esse cara novo usa um Bey chamado Deep Kanox. Parece poderoso. É, com certeza. E o que a gente sabe sobre ele? Bom, o que eu posso dizer é que ele é tipo resistência. De acordo com os dados, ele resiste mais do que qualquer adversário. Muito interessante. Ele tem presas igual a um vampiro. Ele disse isso? E ele suga energia também. Então ele drena a força do adversário pra sobreviver? Uau! Ataru, por favor, me mostra uma foto do Blader do Kanox. Clio Delon? Ele é igualzinho ao cara do nosso sonho. Quê? Sem essa. Para o carro! É sério! Até mais tarde! Foi um prazer! Volta aqui, cara! Aí, alguém sabe o que deu nele? Tava branco que nem um fantasma. Dá um espaço pra ele. A gente fala com ele depois. Estamos em cima da hora. Aí, vamos andando. Podem ir, galera! Depois eu vou! Não pode ser! Não acredito que o Clio tá na França. Ai, tá até me dando calafrios. Sai da minha cabeça! Sai! Kuzá! Kuzá! Eu senti a sua chegada. Deixa eu adivinhar. Você veio aqui pra me desafiar? Eu espero por isso a uma eternidade. Finalmente, nosso destino vai se revelar. Meu coração não bate muito, mas quando ele bate, é porque me imagino enfrentando você. Prepare-se pra nossa batalha fatal. O que ele quer de mim? Espera um minuto. É como se alguma coisa estivesse controlando. Eles estão ali! Parado! Esse aí é o cara da foto. Escuta! Eu já te disse que eu não quero te ver de novo. Como é que é? Olha, agora eles vão se enfrentar. Espera, eles se conhecem? Era pra ser assim. Não há como negar que os nossos destinos estão interligados, velho amigo. Agora, vamos nessa. Tá legal. Parece que eu não tenho escolha. Vou mandar-lhe pelos ares com meu modo ultra-resistência. Eu vou sugar a energia do Cognite e vou destruir você. Três, dois, um. Lançamento nevitacional. Cuidado com aquelas presas. Estou só observando. Nada fica no nosso caminho. Mas como? Isso foi gostoso. Ele não teve nem chance. É, o Cleo é mais assustador do que eu esperava. Saudações. Vocês devem ser os amigos do Kuzá. Suponho que nesse momento seria educado de minha parte me apresentar. Infelizmente, eu tenho negócios pra cuidar. Se me dão licença... O cara simplesmente sumiu. Qual é a desse cara? Talvez ele seja um vampiro de verdade. Não seja bobo. Você tá legal? É ele. Ele me amaldiçoou. A questão é a seguinte. Eu conheço o Cleo já faz um tempão. E o negócio é que ele sabe como fazer mágica. Kuzá, entra dentro da caixa. Tá bom. Se você tá falando... E agora? Ah! Para com isso! Me deixa sair daqui! Eu vou lançar um feitiço. Quer saber o que é? É uma surpresa! Ah! Não! Espera! Mas não se preocupe. Você devia estar empolgado porque isso nunca foi feito antes. Nós dois vamos entrar para os livros de história. Vai ser um dia memorável! Será que não pode ser um truque com cartas? Tarde demais! A mágica já começou! Depois de tantos anos, eu ainda não sei como ele fez aquilo. Eu surtaria. Que medo! Vamos perguntar como ele fez! Para com isso. É só um truque de mágica. De acordo com a minha pesquisa, o Cleo vem de uma família de mágicos famosos. Não brinca. Eu que não caio nessa. Ele só estava fazendo joguinhos mentais com você. Ainda assim, deve ter sido uma ilusão assustadora para uma criança. Vocês não estão entendendo. Ele é um vampiro de verdade. E ele voltou para me assombrar. Eu não vou entrar lá. Mas viajamos até aqui para ver a batalha do Daigo e do resto do time dele. E daí? O que eu quero é distância! Ai, para mim já deu. Tá, vem. Vamos embora. Deixa ele aí. Você tem certeza disso? Apesar de tudo, são velhos amigos. Nós não somos amigos! É isso aí, galera do Bey! Prepare-se para mais uma ação eletrizante. Segunda fase da Liga Mundial. Essa vai ser uma partidaça. BC Galion versus AS Galos. Haja coração, galera! O BC Galion é uma força de elite do Beyblade e ficou em primeiro lugar na Liga Europeia. Eles vão enfrentar a promessa da competição. O AS Galos, liderado por Daigo Kurogami. Esse time está subindo rápido nos rankings. Eles não vão facilitar para o adversário. Aqui em cima, cara! Estamos com o seu leite da sensibilidade. E dispara! Orgulhe a gente. Você consegue! Legal. Eles viajaram até aqui. Que mundinho pequeno. Quer dizer que você conhece essa galera? Conheço? Por quê? Já conheceu eles? Digamos que nos trombamos por aí. Então tá. Você sempre leva a bizarrice para outro patamar, não é mesmo? Meu sobrenome é Mistério. Parece que ele fugiu de novo. E chegou a hora que todos esperavam. Lá vem Daigo Kurogami, do lado do AS Galo. E o BC Galion vai com Spark Torres. Primeira rodada. Primeira batalha. Prontos? Prontos? Preparados? Três! Dois! Um! Let it rip! Don Sizer, acaba com ele! Agora! A arremetida dupla chegou dando um bico na porta! Taigo, a bola de fogo nem se deu conta do adversário! Da hora. Mandou bem! Demais! Você é o cara! Ele não é do nosso time. Exato! Você quer razão melhor pra gente torcer por ele? A gente quer que ele ganhe pra gente poder enfrentar ele. Os laços da amizade são profundos, Silas. Você não entende essas coisas. Olha só quem fala. Como disse? Ai, podem parar. Vocês dois. Rook, vai você nessa. Pode deixar comigo. Agora, quem vem pro AS Galos é o Rook Ma! E o BC Galion manda a Sara Sanches! Parece que a segunda rodada vai ser de arrancar os cabelos, seu povo. Como essa batalha irada vai se desenrolar? Ninguém sabe, então vamos com ele. Ah, cara! Balt, você chegou do nada! Eu posso te falar uma coisa? É sobre o Cleo. Ele já te conhecia, né? Talvez ele só quisesse badalhar com um velho amigo dele de novo. Deve ser por isso que ele saiu do caminho dele pra achar a gente. Meu coração não bate muito. Mas quando ele bate, é porque me imagino enfrentando você. Prepare-se pra nossa batalha fatal! Se o Shu ou o Zander viessem assistir a minha partida, com certeza eu iria me encontrar com eles. Amizade significa isso. E aí, o que me diz, cara? Vamos lá assistir? Olha só que vitória por eclosão espetacular! O A.S. Galos vence a segunda rodada e agora só tá a um ponto das semifinais. Tá todo mundo super ligado. Dá pra sentir a tensão. Relaxa aí. Isso vai ser demais. Ah, não sei não, hein? E agora o A.S. Galos vai mandar para a sua estreia mundial o aterrador Cleo Delon. O cara não é presa fácil. Esse Blender parece perigoso. Saca só a capa dele! Ele vai enfrentar o capitão do BC Galion, Xavier Capa! Ele é um Blender poderoso e tá no topo do ranking mundial. Vai curtindo os holofotes enquanto pode. Daqui a um minuto você vai desaparecer no obscuridade! Legal! Chegamos bem na hora! O vampiro acabou de entrar lá! Eu não sei, não. Meu velho amigo voltou. Espera só até ele ver os truques legais que eu escolhi. Você viu? Ele tá rindo! Se é que dá pra chamar de riso. Ah, qual é, cara? Ele só tá animado. Tchau, Kuzá! Vamos brincar de novo outro dia? De jeito nenhum. Nunca. Terceira rodada. Primeira batalha. Eu tenho um truque feito especialmente pra você. Sua sequência de vitórias está prestes a desaparecer. Prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Let it rip! O tipo resistência do Cleo vai direto pro centro e Xavier não perde tempo e parte para o ataque. Mas que contra-ataque! Foi uma defesa espetacular do novo Blender do A.S. Galos. Sabia que ele ia fazer um jogo de resistência. Boa pesquisa, Ataru. Com certeza! Aquele bem é incrível! Talvez o Valt tenha razão. E se ele só queria me ver? Um moleque de capa não vai me derrubar de jeito nenhum! IMPATÍVEL! O Deep Kaylock está aguentando firme! Ele não quer entregar o centro. A ofensiva do Xavier não vai ser suficiente. Quero ver você repelir minha maldição! Eu sou o Invencível! Parece que o Cleo tem o controle absoluto da batalha. Vitória por sobrevivência do Deep Kaynox! O placar é 1 a 0! Aquele cara é forte. Muito forte. Até mesmo um ótimo bem tem que ter algum ponto fraco. Meu modo ultra-ataque pode ser a resposta. Quem sabe meu ataque ricochete. E aí está! Vitória por sobrevivência! Cleo vence Xavier na segunda batalha. O A.S. Galos vence a partida pelo placar de 3 a 0. Da próxima vez, faça o seu pior. Seu melhor não deu muito certo. Espero que agora acredite em mágica. Aí, Kuzá! Não vejo a hora do nosso confronto. Chega! Cansei de deixar você entrar na minha cabeça! É só falar o lugar e a hora! Valeu, cara. Obrigado por ter me arrastado até aqui pra assistir. Eu te agradeço. O que eu posso dizer? Eu faço o meu melhor. Volte! Daigo! Te vejo na final. Ah, é? Beleza. Eu não vou pegar leve. Mas sou eu quem merece estar lá. Sossega aí. É melhor você torcer pra gente. E por qual motivo faria isso? Acabam de chegar notícias quentinhas dos Estados Unidos. Num final eletrizante de uma partida clássica, o Raging Bulls eliminou o Fire Souls e cavou uma vaga nas semifinais. Eu já esperava por essa. É. O A.S. Galos vai ter que partir com tudo pra cima desses peços pesados. Essa pode ser daquelas que entram pra história, meninos e meninas. A gente pode vencer eles. Então foi você quem me chamou, Olho Escarlate. Faz sentido. Cai dentro! Não, Garuda! Mais uma vez! Revanche! Vamos lá! O seu bem tá destruído. Nenhum bem me derrotará. Eu destruirei todos. Que demais! Eu tô sempre pronto pra desfilar. Nós voamos até o Brasil pra dar uma sambada com o SB Rios. Claro, Renu! Eu aceito o seu desafio de 3 contra 1. Hã? O Zender tá bravo? Por quê? Eu não entendo! Eu fiz alguma coisa errada! No próximo episódio de Beyblade Burst Evolution, a Fortaleza! Shelter Regulus! 3, 2, 1... Let it rip! Nunca desista, nunca se renda, tem que lutar pelo que acredita. Somos testados, mas venceremos. Somos o Beyblade Burst Evolution. Nunca desista, nunca se renda, tem que lutar pelo que acredita. Somos testados, mas venceremos. Somos testados, mas venceremos. O que é isso?